Que 10 barra 1 foi a mesma cara que eu faço quando to 3 barra 9 Mano, é um problema isso Quando tiver feed-a no jogo sério que eu jogo assim, ó Porque quando eu streamo sem... sem Khan Quer dizer, sem mic O pessoal acha que eu estou triste Sendo que eu estou jogando sério Eu acho que eu vou ficar assim, ó O pessoal realmente acha que eu estou na bad Tô jogando sem... sem... sei lá, sem expressão facial, velho Agora não, que eu tô falando Mas quando eu tô sem mic, o pessoal acha que eu tô triste Sempre vem um Ô, Tia, você tá triste? Cara, é, você tá tudo bem? Você tá com depressão? Não Os caras tão no competitivo ali, velho Brau e a Feli... Eita porra, meu pique, caralho Cacete Vai, vou botar a música, Flores Quero jogar com música Que isso, Darius pegou o head Meu amigo Caralho, caralho, TP level 2 Que porra é esse que tá acontecendo? Caralho, caralho Botelar também, tô no hype Caralho, caralho Roubaram o head da X-Sire, mano Puta sacanagem Puta falta de respeito Ai, papai, o dano do Silas machuca Nossa, se eu acerto ele, dar o W na toa é um morro, mano Errei tudo Muito bom Tchau, tchau. Ai, 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 uff, uff, se eu tiver esse mana, hein, velho. Mano, tem um caçadinho contra um Barrios top, se caçadinho não ficar 0 barra 15, eu não jogo o League of Legends. Nossa senhora, que aula de Gulflands, hein. Morri, velho. Droga, não esperava o Brawl aqui, por cima ainda, não esperava nunca, isso. Ok, tá 0-2 já, falta mais 13 kills. Caralho, os caras tão aqui, velho. Os caras é rato demais, velho. Esse ta meio forte, velho, é paia, mano. Que isso, que isso, que isso. Caralho, vocês não tão gostando da música, velho. Tirei a música. Tô sentindo alguma coisa errada, velho. Só tirei. Tenho certeza que vocês não estavam gostando, velho. Que isso, meu amigo? Tá com medo? Que isso, cara? Mata ele, por favor. Não sei se você não iajar por suaplay na vida, ah, né. Que isso, cara? Quem é quem do Brasil gosta? Ah, mas esse aqui é um meio de nogetos. Muito neighbours. Então'arpa sorte quandante lá. Now, você não ports ano. Gostosinha, gostosinha Show de bola ó Bota a música ai por favor, bota a música Cês não tava gostando véi, cês tavam gostando mesmo? Voltei então Tava botando muita fé nas músicas mano Cês tavam gostando Caralho, usou Clancy Nossa, Clancy foi a maior atrasada que Mano, os caras tão com a menos pra mano Caiu alguém lá, sei lá Acontecendo alguma coisa véi Ai, congele A gente não fez Drake? Caralho Caralho Filma, filma Vou filmar, vou filmar Ai Caralho 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 Que que tá rolando Que que tá rolando? O que que é que eu tô com a lanche? Caralho Caralho É isso, tio Só lutar velho Só lutar Agora estou super tank com hiper cura e super dano, acabou, acabou nessa porra cuidado galerinha quero encercar velho, vou encercar os caras ó o encerca, o encerca não deu certo não, morri, morri, morri gente ó esse pau mata aqui ainda ah, ele tem ult mano, pior que o Kassajin ta ficando forte vocês voltam fazendo isso? ta pegando umas kills Kassajin ta fortinho mano mas ele me mata, só que ele nem sabe tá ligado caralho, caralho, ele sabe sim droga velho, Kassajin é muito forte cara não sei como esse cara ta forte velho ta level 15 eita porra, ta na hora de dormir Kassajin veio pegar 16 e vai ganhar esse jogo ainda não, 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 to jogando outro jogo, não é possível não é lol isso aqui não me deixa atir ver eu não sigo me venço, sei que já passamos tempo desistirando me animar som de mar eu levarei eu soltei ele, bugou velho bugou, bugou, bugou Caralho, Darius, Darius tá vivo, nem vi. Ai, Darius, vai, Darius. É nóis, filho. Caçadinha é um caralho, bagulho é Darius. Darius V6 é o que há, velho. Caçadinha é um caralho. É Darius nessa porra. Minha ult bugou, tá ligado? Perdi a ult. Acabou, ganhamos. Não esperava por essa. Nem vi o Darius, nem eu, velho. Mas ganhamos. Falou, galera. Tamo junto, eu tô aqui.